Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para dar aqui a conhecer-vos dois projetos que vou então implementar em 2023. O primeiro projeto que eu tenho para vos falar é então o lucidratura. O lucidratura já vem aqui há alguns anos. Chegámos a ter categorias aleatórias por mês, em que eu ia tirando por mês as categorias que seriam. Cheguei depois a fazer o que fosse, portanto as pessoas de qualquer livro poderiam enquadrar no lucidratura. E este ano, para 2023, decidi então faltarmos aqui às categorias. Eu vou deixar por aqui a imagem, portanto cada mês vamos ter uma categoria. Já as tenho aqui todas pensadas. Portanto, em Janeiro, eu estou a olhar para ali porque tenho o computador ali com a imagem. Em Janeiro será então livro escrito por um homem. Em Filipe Freire, um artigo clássico. Em Março, um livro escrito por uma mulher. Em Abril, um romance histórico. Em Maio, um livro que esteja na vossa estante há menos de um ano. Em Junho, um livro escrito por Sucesso Aramago. Em Julho, um autor com menos de 40 anos. Em Agosto, um autor que nunca tenham lido. Em Setembro, um livro que tenha sido publicado há mais de 5 anos. Em Outubro, um autor que gostes muito. Portanto, um dos vossos autores favoritos aqui em termos de português, de autores portugueses. Em Novembro, um livro de não ficção. E em Decembro, um autor ou um livro que tenha sido recomendado por alguém. A Hashtag continua a ser Hashtag Geral. Portanto, Hashtag Lucitratura. Eu espero que do vosso lado também ache aqui algum incentivo a participarem. Que gostem de participar. É óbvio que podem ler mais livros de autores portugueses em determinados meses. Mas gostaria de, pelo menos estes aqui dentro destas categorias, que lhessem pelo menos aqui um. E eu ficaria muito, muito contente. O segundo projeto que vos tenho aqui para vos falar foi uma ideia que surgiu então aqui da Cláudia, que aqui há uns meses entrou em contato comigo através do Goodreads. E falou-me, porque não, eu organizar então aqui um clube de leitura. Então vamos ter em 2023 aqui, o clube de leitura Ler com a Tita. Vocês sabem que a minha hora de finalidade com nomes não é muito. Portanto, para já fica este nome. Se entretanto, depois mais para a frente, tiver aqui mais alguma ideia, ou até mesmo se vocês desse lado derem aqui alguma sugestão, podemos então aqui alterar o livro. A ideia será lermos então todos os meses um determinado livro específico e depois trocámos, indo retocar opinião. Criei então um grupo do Telegram. Eu vou deixar o link cá em baixo para vocês poderem entrar no grupo. Decidi pelo Telegram. Porquê? Porque não há aquela questão de ser divulgado os números de telefone. Portanto, os números de telefone ficam privados. Ninguém consegue ver o vosso número de telefone. E portanto, nós conseguimos ali então interagir no grupo. O livro escolhido para então para o mês de janeiro. É um livro... Isto são livros. E eu quero deixar aqui a nota antes de falar então aqui do livro de janeiro. Isto são livros em que eu também de alguma forma, como é óbvio, tenho curiosidade com os livros, tenho interesse em ler os livros e pode ser também aqui assim um bocadinho dum e às vezes algum empurrãozinho que eu possa precisar para pegar nos livros. O livro de janeiro. É um livro que será então aqui para o clube, mas e como é típico durante o mês de janeiro, estou-me a lembrar por exemplo do projeto da Dora do Sobo ao Holocausto. Um livro que poderão também ler e participar também nesse projeto da Dora. Sem mais demora, o livro é então As Costureiras de Auschwitz. Este é um livro que eu tenho muita, mas mesmo muita curiosidade desde que ele saiu. Consegui comprar aqui há uns 2, 3 meses, se não estou em erro. E portanto, eu estou muito, muito curiosa. Estava a guardá-lo para janeiro e portanto, por que não ser então aqui o primeiro deste clube de leitura. O clube então será, então, iremos fazer então a discussão no grupo do Telegram, que eu vou deixar, se a falta de referir, vou deixar o link cá em baixo. A hashtag pode ser, eu não pensei, mas pode ser a hashtag ler com a Tita e depois vamos então discutir o livro no grupo do Telegram. E pronto, irei divulgar então aqui estes 2 projetos para 2023. Aqui o Lúcio da Literatura, que eu continuo a manter, mas desta vez então aqui com estas categorias mensais que espero que também do vosso lado ache aqui interesse em participar. E então aqui o clube de leitura para todos os meses. Lámos então aqui um livro em comum e no grupo irmos trocando ideias, opiniões, o que é que não acha, o que é que outro não acha. E portanto, espero que também estejam entusiasmados como eu. Eu vou então para já ficar por aqui um grande, grande beijinho e até o próximo vídeo.